A torta de maçã é uma sobremesa tradicional conhecida em várias partes do mundo. É uma das receitas mais conhecidas com a massa folhada da Europa Central. Em alemão, Apfelstrudel. E nós fomos até Nova Petrópolis para aprender como fazer essa famosa receita. Nós estamos no centro de treinamentos da Emater em Nova Petrópolis, com a Elisette, extensionista aqui da região, que vai nos ensinar a fazer uma deliciosa torta de maçã. Essa torta é especial porque ela é requisitada por muitas agricultoras, né Elisette? Isso mesmo. Por que ela é tão requisitada? Ela é bastante requisitada aqui na nossa região, porque justamente é um prato tradicional da cultura alemã. E o que ela tem de tão especial? É um prato simples, ele remete muito a lembranças dos antepassados e está de fato presente em quase todos os restaurantes e locais onde se servem aqui na nossa região os tradicionais cafés coloniais. E a gastronomia da Serra Gaúcha já é marcante, né? Todo mundo já conhece, né Elisette? Com certeza, nós temos várias atrações na Serra Gaúcha e sem dúvida nenhuma a culinária é uma delas. Então tá, então vamos à receita, Elisette. Vamos lá. Então a torta de maçã que eu vou preparar hoje é uma forma bem simples de preparo, mas cabe ressaltar que existem várias formas de preparar a torta de maçã. Hoje eu vou estar utilizando 200 gramas de farinha de trigo, vou estar utilizando 25 gramas de manteiga em temperatura ambiente, também vou utilizar 5 gramas de sal e um ovo. Assim eu começo esse preparo, acrescentando aos poucos 80 ml de água fria. em seguida eu já posso colocar a mão para facilitar a amassada desta massa. Então agora eu já posso tirar a colher e colocar literalmente a mão na massa. Vou amassando um pouquinho aqui na bacia e em seguida eu já posso passar para a mesa. Vejam que sobrou um pouquinho dos 80 ml de água, então por isso é importante que vá sendo colocada a água bem aos poucos. Aqui eu já tenho o ponto suficiente, já posso tirar para a mesa. e vou sovando a minha massa então por aproximadamente 10 minutos. Então dá para ver que está quase no ponto aqui, a massa já começa, a gente já percebe que ela começa a ficar bem elástica, então sovamos mais um pouquinho. já está numa consistência bem boa. Então agora já podemos deixar descansar em plástico isofilme por no mínimo uma hora e meia. passada então uma hora e meia do descanso da massa, nós vamos começar a abrir ela. É fundamental que se deixe descansando justamente para que ela chegue a esse ponto aqui de liga que a gente consegue amassar, espichar com a própria mão, sem o uso de rolo. bem importante também é que seja bem fininha. Também podemos estar usando aqui se facilitar o dorso da mão para abrir essa massa. Abrimos o tanto que a gente consegue assim e aí a gente coloca um pano sobre a mesa e segue abrindo a massa aqui em cima desse pano. Interessante que o pano tenha um pouco de estampa para a gente se dar conta que a gente vai ter que espichando essa massa abrindo ela até que a gente consiga ver o desenho ou a estampa do pano que a gente usou para colocar a massa aqui em cima. Então aqui é um processo lento devagarinho para nós não rasgar a nossa massa é importante que não rasgue para não sair o recheio fora depois. Então vejam como a massa está fininha ó então aqui com a ajuda da faca agora eu vou cortar um pouquinho as bordas que é onde fica a massa mais grossinha que não espichou bem então isso vai ser excesso que eu vou tirar fora. Agora sobre essa massa espichada eu vou pincelar 25 gramas de manteiga derretida. Aqui também se assim vocês desejarem fica muito gostoso acrescentar nozes picadas. podem ser nozes torradas e picadas. Espalhada então a manteiga nós vamos preparar o recheio que são 400 gramas de maçã descascada e picada assim em fatias finas ou também podem ser raladas ou picadas em cubinhos como queiram. e vamos acrescentar 80 gramas de açúcar e uma colher de chá de canela moída. Esqueci de comentar que antes do açúcar a gente coloca a calda de um limão que é para a maçã não oxidar ou seja não escurecer. Misturamos aqui maçã açúcar e canela e também nós vamos colocar 50 gramas de passas de uva lembrando que aqui elas foram hidratadas por duas horas fica mais interessante mais gostosa ela não fica seca depois ao ir para o forno para assar então por isso eu sugiro vocês deixarem a pasta de uva hidratar por duas horas misturamos bem em contato do açúcar a maçã vai soltando o líquido a maçã a canela e o açúcar então a gente tem que misturar e aguardar uns minutinhos e depois a gente passa na peneira antes de colocar no recheio da torta porque senão ao cozinhar a maçã continua soltando água vai ficar muito líquido o nosso recheio vejam como já vai acumulando líquido então passados alguns minutos dessa mistura nós botamos aqui no coador para tirar o excesso de líquido e assim nós rechearmos a nossa torta aperto aqui pressiono um pouquinho então para sair o excesso de líquido e agora já posso ir colocando o recheio sobre a minha massa não precisa colocar o recheio até a borda bem na ponta porque depois a gente vai dobrar a borda para não escorrer esse líquido fora da torta depois para enrolar tem várias formas a quem enrole coloque concentre o recheio todo nessa parte e depois só enrole a quem coloque a massa abra mais a massa e coloque só no fundo e depois fecha com a massa para um dos lados e pronto e eu gosto de fazer assim eu dobro essa parte aqui da lateral depois a outra parte e agora eu começo a enrolar como se fosse um rocambole a primeira dobrinha aqui sem a ajuda do pano e depois já vou com a ajuda do pano só enrolando assim que facilita muito vai ficar intercalado recheio e massa aqui eu junto essa partezinha de massa apertando bem para fechar aqui sem com o cuidado de não rasgar essa massa e com a ajuda do pano eu levo então para uma forma com papel manteiga assim a minha torta vai ao forno pré-aquecido a 180 graus sem a necessidade de ligar o dourador por aproximadamente 45 minutos a 50 minutos de tempo de forno agora com a torta assada eu vou estar fazendo uma pequena decoração nela para isso eu vou utilizar açúcar de confeiteiro nesse caso aqui eu mesmo preparei o açúcar de confeiteiro caseiro que não é nada mais nada menos do que liquidificar 4 colheres de sopa de açúcar com 1 colher de sopa de amido para obter o açúcar confeiteiro caseiro então eu vou salpicar ele aqui sobre a minha torta só para dar um charme especial nela e posso estar enfeitando com fatias de maçã gente vocês não sabem como está perfumada essa cozinha ficou lindo Elisete sim vamos provar vamos provar agora então tá linda essa massa bem fininha a gente consegue ver bem as camadinhas por dentro agora vamos experimentar poderia acompanhar um chantilly ou um sorvete o que que é só? não precisa de acompanhamento nenhum só ela é um espetáculo ela ainda está morninha está maravilhosa muito boa muito boa muito obrigada Elisete por nos ter recebido aqui no centro de treinamento da Emater em Nova Petrópolis e até uma próxima receita obrigada